Aleluia, glória a Deus Glória a Jesus Eu ouvi falar do amor e da paz que transmitia E saí ao seu encontro, dia e noite, noite e dia Eu ouvi sobre tuas curas e de tuas maravilhas E crescia a vontade de te conhecer um dia O meu lindo era oculto, só eu mesmo me ouvia Minhas lágrimas falavam, mas a esperança crescia Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia Eu estou aqui em todos os momentos Estive tão perto Você me procura E eu aqui estar Em todo este tempo Eu te reforço E me deixo de comer Eu te recebo E me deixo de beber E me deixo de comer E me deixo de comer Agora vem no céu Morar comigo Morar comigo Morar comigo Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Teu grande amigo Você Eu sou o Senhor Deus Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Ó Deus, Deus é Deus, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu cantaria em mim. Amém. Amém. Amém.